É por essa menina que eu sou mais do que crazy E ela faz o que nenhuma outra faz Porque entre milhares a escolhida foi você Desce só pra mim te ver Sobe só pra mim te ver Desce só pra mim te ver Que o garoto vai crescer Porque desce só pra mim te ver Sobe só pra mim te ver Desce só pra mim te ver Que o garoto vai crescer Porque ela sentando é uma delícia Quicando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Ela sentando é uma delícia Quicando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza É por essa menina que eu sou mais do que crazy E ela faz o que nenhuma outra faz Aquela que é gostosa demais Cê vai lá encontrar Então vai, então vai, baby Então vai, então vai, tênis Então vai, então vai, baby Porque entre milhares a escolhida foi você Desce só pra mim te ver Sobe só pra mim te ver Desce só pra mim te ver E o garoto vai crescer E o garoto vai crescer porque Desce só pra mim te ver Sobe só pra mim te ver Desce só pra mim te ver E o garoto vai crescer porque Ela sentando é uma delícia Quicando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Ela sentando é uma delícia Quicando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza É por essa menina Que eu sou mais do que crazy E ela faz o que nenhuma outra faz Que ela fica gostosa demais Você vai lá encontrar Então vai, então vai, baby Então vai, então vai, tênis Então vai, então vai, baby Porque entre milhares a escolhida foi você Desce só pra mim te ver Sobe só pra mim te ver Desce só pra mim te ver E o garoto vai crescer porque Desce só pra mim te ver